Quero falar agora sobre os quatro erros, erros mais comuns que prejudicam as suas capturas de abelhas sem pé alta. E esses quatro erros são os maiores causadores de problemas, os maiores impossibilitadores de capturas que a gente tem acontecendo no Brasil todo. Primeiro, dos quatro principais erros, os erros mais comuns que prejudicam as capturas das abelhas nativas sem pé alta, principalmente por iniciantes na atividade. Instalar as iscas pet próximos de locais que tenham muitas flores e por isso muitas abelhas. Bom, vou explicar para vocês então o porquê isso é um erro. Gente, como é que é chamado o grupo de abelhas que está coletando alimento nas flores? São as campeiras. As campeiras têm esse nome porque elas são responsáveis pela paleta de alimento no campo. Elas vão fazer o camperismo, que é o forrageio, que é coletar o alimento para trazer para a sua colônia, para alimentar a prole. Essas campeiras, elas não estão preocupadas em procurar lugar para fazer ninho. Um erro muito comum é a gente instalar isca nessa árvore cheia de abelha porque a gente acha que essas abelhas vão ver a isca e vão falar para a colônia que lá tem um lugar e vão começar a se instalar lá. Muito engano, muito engano, porque elas não estão nem aí para a sua isca lá. Elas estão aí para a quantidade de alimento que elas estão coletando naquela árvore. Então, agora você sabe que quando você quer instalar isca, você não precisa procurar árvores ou arbustos que estão cheios de flores. Você vai procurar furos e muros, muros que estão cheios de furos. Isso é ótimo, as abelhas pioneiras procuram esses lugares para construir seus ninhos. Ou você vai procurar árvores que têm um tronco grande, porque tem a possibilidade de ter um oco grande, um espaço grande disponível no seu interior. As abelhas pioneiras procuram esses lugares. Batente de telhado, assoalha de casas antigas que têm ocos, buracos dentro. Tudo isso aí são lugares que as pioneiras procuram. Não plantas que estão cheias de flores. Esse não é o trabalho delas. Bom, agora eu vou partir para o segundo erro mais comum que prejudica as capturas de principalmente quem está começando na meliponicultura, que é preparar a isca de forma incorreta. Como assim, Gabriel, preparar a isca de forma incorreta? Qual que é a forma correta de preparar a isca? Ué, a isca tem que estar bem termo regulada, tem que estar protegendo do sol e da chuva, tem que estar protegendo da luz, tem que ter um espaço bacana e a isca tem que estar instalada no local correto. Esses são os pontos principais que uma isca tem que cumprir. Agora, principalmente, se você tem uma isca aqui, não mantém bem a temperatura no seu interior e você está em uma região que tem temperaturas baixas em épocas do ano determinadas. Tem uma isca aqui, está deixando passar luz, entrar luz para dentro da isca. Tem uma isca aqui, não foi preparada da forma correta. A entrada não está preparada da forma correta, usou uma cola que deixa um cheiro muito forte. É uma isca aqui, é inviável para a instalação de um novo ninho. As abelhas pioneiras que encontram essa isca, que encontram a sua isca na natureza, elas vão testar a sua isca. Elas vão testar para ver se o tamanho está correto, para ver se não tem um odor muito forte, para ver se está bem escuro, para ver se a temperatura lá no interior é bem equilibrada. Ela vai testar a sua isca, vai colocar a sua isca à prova. E se você não preparou a isca da forma correta, não passa no teste. E aí você não tem uma captura. Por isso, prepare a isca da forma correta, para você ter capturas de forma mais eficiente. Terceiro dos quatro erros mais comuns que prejudicam suas capturas de abelhas sem ferrão. Colocar a isca do lado das colônias naturais. Você achou uma colônia na natureza e decidiu colocar a sua isca do lado dessa colônia, para que elas saíssem da colônia e fossem para a sua isca. Gente, o que tem de gente chegando até a gente falando que fez isso, não está escrito. Pessoas que estão começando, que acham que as abelhas se mudam de casa, entre aspas, casa. As abelhas saem do ovo que elas estão e entram no lugar que você coloca perto delas, porque elas querem. Não é bem assim. Uma colônia não se muda de casa. Se você tinha uma colônia num espaço na sua casa, no seu bairro, no seu muro, se tinha uma colônia de abelhas sem ferrão lá, e de repente, do nada, não existe mais aquela colônia, aquela colônia não saiu dali. Ela não se mudou. Ela morreu, porque a rainha, depois que ela é fecundada, que ela desenvolve aquela bundona, entre aspas, grandona, o abdômen fisiogástrico das rainhas, ela não consegue mais voar. E se a rainha não sai da colônia, as operárias logo também não sairão. E se a rainha morre na colônia, as operárias morrerão junto com essa rainha na colônia. Então uma colônia não se muda, uma colônia não troca de lugar. Uma colônia morre se ela não estiver mais lá naquele lugar. E para você aproveitar uma enxameação, não é colocando a isca do lado da colônia que você vai conseguir. Na verdade, isso diminui muito a sua chance de capturar uma colônia de abelha sem perrão. Para você conseguir uma captura de abelha sem perrão, você tem que colocar a sua isca pelo menos 3 metros de distância de uma colônia já instalada. Ah, Gabriel, precisa colocar muito longe? Não! Mas se você achou uma colônia, por exemplo, está andando na sua rua, achou uma colônia de jatai no muro, instala a isca do outro lado da rua, em outro muro, ou numa árvore que tem do outro lado da rua. É nesses locais em volta da colônia que as abelhas vão procurar para construir seus novos ninhos, e não do lado, principalmente tratando de espécies territorialistas como a jatai. Se você instala uma isca do lado de uma colônia de jatai, elas vão fechar a entrada dessa isca, para evitar que uma outra colônia de jatai se instale ali do lado delas, porque elas não querem dividir o espaço delas com outra colônia, elas são territorialistas. Aquele espaço é o espaço delas, não querem dividir com outras abelhas. Se está muito próximo, elas fazem isso, como uma estratégia de defesa delas. São muito inteligentes. Então você tem que instalar pelo menos 3 metros de distância. Já é uma distância de segurança que ela não vai xeretar na sua isca para querer travar ela de ser alugada por outra colônia. Quarto e último erro mais comum que prejudica as capturas de quem está instalando iscas é tirar a isca antes do tempo correto de finalização do processo de captura, vamos dizer assim. Como assim, Gabriel? É, você pode até ter uma captura na sua isca, mas se você não respeitar o tempo correto dessa isca na mata, você perde a sua captura. Uma colônia filha que acabou de enxamear, ela vai depender da colônia mãe por até 6 meses depois do processo de enxameação. No caso da jatai, por exemplo, a jatai, ela depende da colônia mãe por até 6 meses depois do processo de enxameação. Ela vai trocando alimento com a colônia mãe, vai pegando cera, algumas campeiras vão fazendo reforço na colônia filha, vão ir voltando levando alimento, trazendo lixo, tirando lixo. Então elas estão ajudando a colônia filha a se estabilizar. Se você tira antes do tempo, você acaba interferindo nesse processo, evitando que a colônia filha se fortaleça. E se ela estiver muito fraca, você pode acabar matando ela se não fizer o manejo correto. Não estou falando que você precisa esperar os 6 meses terminarem. Não muitas vezes, se você esperar pelo menos 60 dias a partir do momento que você identificou que tem uma captura, você já está num período de segurança, que não vai acontecer muitos problemas. Mas é claro que não é só o tempo que é determinante, você tem que avaliar para ver se tem um bom ritmo de entrada e saída, se tem alimento chegando, se tem uma quantidade boa de vigias na entrada. Tchau, tchau.